Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Jesus, inclinando-se sobre ela, ameaçou a febre e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes em suas casas os levavam a Jesus. Ele colocava as mãos em cada um deles e os curava. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Nos evangelhos, o número de versículos que mostra Jesus curando as pessoas é maior do que até mesmo os referentes aos ensinamentos que Ele nos deixou. Isso mostra que para Deus cuidar dos doentes, tratá-los bem, é essencial. Então, se você precisa deixar de lado alguns afazeres para cuidar de pessoas doentes ao seu redor, da sua família, faça-o com alegria, pois assim fez Jesus. Música 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 Amém.